Saeiro, como chamava seu boi, seu boi chamava seu boi, saudade é daquele que se foi. Saeiro, Saeiro, como chamava seu boi, seu boi chamava saudade, saudade é daquele que se foi. Saeiro, Saeiro, como chamava seu boi, seu boi chamava seu boi, seu boi chamava saudade, saudade é daquele que se foi. Saeiro, Saeiro, como chamava seu boi.